Olá bem-vindo a mais essa aula do curso projetando espaços e nessa aula vou falar sobre a circulação pelos ambientes os tipos de circulação então a circulação é uma maneira como o usuário interage e atravessa pelos ambientes como os usuários passeiam pelos espaços internos de um edifício eu separei aqui em dois tipos de circulação a circulação livre que ataque à direita e a circulação forçada ou percurso aqui na circulação livre no aqui um exemplo seria uma loja o cliente pode entrar e transitar por onde ele quiser ele não tem um percurso a percorrer ele não tem um caminho a fazer então ele pode entrar circular e sair já na outra circulação por percurso ou forçada aqui seria uma circulação forçada né onde eu entro o cliente pode entrar e eu forço ele passar por esse corredor ou forço ele passar entre os expositores então é isso quando eu quero eu desejo que ele passe por um ambiente passe eu consigo levar ele o cliente por um por um certo caminho para ele percorrer aonde tem algum algum produto que eu queria expor tá eu lembrei aqui agora da loja toque estoque a loja toque estoque pelo menos aqui em são paulo é assim tem na no shopping santa cruz é você percorre por um caminho você entra na loja sobe no pavimento superior e passa lá pelo pelos pela sala de estrelas pelo estar pelos ambientes de cozinha pelos ambientes de escritório depois você vem passando e descendo os quartos você passa pelos acessórios depois você vem no final termina lá no caixa então você faz um percurso é um percurso meio que espiral você vai passeando ali pela loja tá se você tiver essa experiência aí de um dia entrar na loja toque estoque eu creio que todas as lojas toque estoque é faz com que você utilize um percurso tá e aí eu tenho aqui a circulação por percurso forçada tem algumas formas de circulação a circulação radial a circulação por rede a circulação em espiral que mais ou menos é o que a toque estoque faz tá você passei ali pelo ambiente não fica parado ali no lugar só não nem é por malha que é o caso aqui dessa última que a utilizada muito em supermercado tem alguns shoppings que eu já vi que são em malha então são alguns formatos de circulação que você pode utilizar tá você num apartamento por exemplo já é um espaço muito pequeno geralmente é um espaço pequeno então você tentar diminuir esse essa circulação porque se você tem muita circulação no apartamento você perde área perde área que você podia estar utilizando um quarto utilizando uma sala então no apartamento é interessante você se você tiver projetando um espaço uma casa um apartamento né é tentar evitar ao máximo aí corredores muito longos para você poder deixar um pouco mais de área em outros espaços e outros ambientes tá continuando falar sobre a circulação por percurso eu tenho uma circulação contígua aos espaços aqui nessa primeira à esquerda me lembra muito uma escola por exemplo né você tem aqui passa pelo corredor e tem aqui à direita as salas de aula então ao lado as salas de aula você percorre o corredor e pode acessando as salas conforme a sua necessidade já eu tenho uma outra forma aqui de circulação através dos espaços aqui me lembra muito ambientes como um museu se você quiser que o visitante passe por todos os ambientes você pode criar uma circulação você vê que que não é uma circulação em linha reta tá uma uma forma sinuosa mas eu percorro todos os ambientes aonde o visitante passa por entre um entre eles passa por um espaço eu posso colocar alguma coisa aqui que chama atenção mas cultura uma obra de arte mas ele vai passar por aqui ele vai enxergar aquela obra de arte tá e outro tipo de circulação é a que termina em um espaço então eu tenho aqui um corredor tá fechado e ela termina em um ambiente podia estar aberto aqui o corredor aí ia tá um pouco misturado né a circulação contígua aos espaços ea circulação que termina em um espaço mas são aí algumas formas de circulação tá então espero que você consiga e possa utilizar algumas formas de circulação começar a pensar nos seus projetos na circulação dos ambientes como é que eu vou transitar de um ambiente para o outro como é que eu vou cruzar um ambiente eu vou falar um pouquinho mais de circulação um pouco mais detalhado quando eu tiver falando na mais pra frente no curso de ambientes mesmo eu vou falar sobre um ambiente de de sala de estar como é que você pode percorrer aquele ambiente ali mas eu não queria falar isso agora porque eu quero esperar um pouco mais pra frente a hora que eu tiver falando da planta do da sala de estar ou do dormitório como é que você pode circular entre ele os espaços mínimos medidas então vou deixar isso para a próxima parte tá bom nos vemos na próxima aula então até lá